Yo, zounitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amigos, a Riot não é sempre que ela acerta, não. Na verdade, nesses últimos tempos, tem sido mais difícil a Riot acertar do que qualquer outra coisa, né? Principalmente nos últimos erros que a Riot fez, como uma skin de 500 milhões de reais ou... Sei lá, o caso do Kyaula todo, que foi uma das maiores polêmicas do ano, praticamente. Fora outras coisas de mitir geral, enfim, são muitos problemas que a Riot tem se metido ultimamente, Mas, no meio desses problemas, a gente viu ali um diamante surgindo no meio dessa pressão toda, que foi esse evento de Freljord. Pra quem não tá jogando LoL, parou de jogar por algum tempo, saiba que Riot soltou um metagame. O que é um metagame? Metagame é basicamente um jogo de navegador que fica lá no cliente do League of Legends. Por exemplo, Visual Novel pode ser considerado metagame até certo ponto. Ano passado teve um de lutinha lá, né? O Soul Fighter. O vídeo tu vai colocar na tela aí o evento. Basicamente, esse evento aí, da galera ficar brincando ali. E era divertido, não era chato, não. Esse foi um metagame bem divertido, mas não agregava muito, não trazia muita coisa, né? Só que esse metagame de Freljord, ele agrega tanto, ele é tão importante. Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive com LoL nos últimos anos. De verdade, foi muito divertido, muito interessante. Até agora, a gente ainda não teve informações sobre a Aurora, como ela vai ser em game, né? Eu imagino que ela deva chegar no League of Legends semana que vem. E eu espero que eles não tenham revelado a Aurora antes de eu pegar e postar esse vídeo. Porque senão eu vou ficar bem chateado. Imagina, eu tô aqui falando com vocês sobre a Aurora antes da Red Pega mostrar tudo. E aí eu mando pro Vidor tu editar, o Vidor tu posta o vídeo, mas aí já tá datado pra que já mostrar tudo da campeã, né? Ou, de qualquer maneira. A questão é que esse metagame, ele tá aí pra contar um pouco da história da campeã. A Red já disse que ela ia parar de fazer as lores com texto e coisa tipo, ia fazer de formas diferenciadas, né? E eu imagino que trabalhar as lores nesses eventinhos assim é bem divertido e interessante. Eu gostaria que a Red pegasse o feedback positivo que eles estão tendo por causa desse evento e fizessem mais coisas desse tipo. E menos coisas de, tipo, compra skins, sabe? E eu não sei quão difícil é pra Red soltar uma parada dessa. Talvez seja bem complexo. Mas a questão é que é muito interessante e a comunidade gosta e aceita isso. Tanto que, pô, os próprios Rioters tão falando sobre isso lá no Twitter, sabe? A galera tá jogando esse metagame e fazendo músicas diferentes. Então, tem gente tocando, por exemplo, True... Nossa, essa música True the Fires of Flames, sei lá. A música lá do Dragon Force, sabe? Difícil pra caramba do... Até difícil de falar o nome dela, né? Difícil pra caramba do Guitar Hero, né? Então, essa música tá sendo tocada pela galera. Tem gente tocando outras músicas famosas também lá naquela guitarra do Ornn. Então, tá bem interessante. A galera realmente tá se divertindo bastante com isso. Tudo bem que é um bagulho que você joga por pouco tempo, sabe? Você vai, em 30 minutos, terminar o metagame, sabe? Mas, pô, é muito divertido. É muito legal. É muito bonito. É muito de aquecer o coração. E a galera tá elogiando muito. Falando, pô, a equipe de músicas da Riot é realmente muito boa. A equipe de músicas da Riot não dá uma errado. Sério. Os caras só acertam. A equipe de músicas da Riot só faz música incrível. Sério. Todas as músicas que a Riot fez, eu acho que não teve uma assim que eu olhei e falei que não ficou boa. E as músicas de fundo desse modo são maravilhosas. Simplesmente incríveis. E eu acho que é a primeira vez que a Riot faz um negócio assim pra um campeão, sabe? É triste você pensar que muitos lançamentos de campeões acabaram não tendo nada, se você for pra pensar. Por exemplo, o Milho, teve as cartinhas do Milho, beleza. Ou, sei lá, a Nila também não teve nada, sabe? Sei lá, eles podiam ter trabalhado melhor esses personagens e feito coisas mais legais pra galera engajar. Pra galera sentir que tem alguém ali que engaja com o pessoal que faz diferença, que participa, sabe? E independente de se a personagem vai ser ruim ou não, porque a gente não viu o gameplay dela, a galera já tá com bons olhos pensando bastante sobre como essa personagem vai ser interessada. Isso vai... Eu sinto que a galera quer saber sobre essa campeão, quer ver essa personagem. Por quê? Porque a Riot tá acertando essas coisas, sabe? Seria legal se a Riot visse isso e pensasse que todos os lançamentos têm que ser assim. Todos os lançamentos têm que ser pensados dessa maneira. E não só, ah, fizemos um evento novo aqui, galera, vamos lá, compra aí 10 skins, entendeu? Esse ano mesmo a gente teve já o evento de Ano Novo Chinês, que foi isso, né? Vamos ser sinceros. O Ano Novo Chinês chegou e o evento era, aí galera, chegou a skin do Lee Sin, hein? Vamos comprar a skin do Lee Sin, hein? E jogar partidas? Não acho que isso seja tão legal. Acho que é divertido você pensar que a lore do Liga Fulais existe, que isso tem que ser trabalhado, que isso tem que ser evoluído. A Riot poderia trabalhar as histórias dos campeões assim. Uma das coisas que eu mais odeio quando chega campeão novo é quando esse personagem não tem relação com nada que a gente já viu. Por exemplo, o Kisante é um ótimo campeão na lore, porém, é um personagem que cai um pouco nesse problema. Porque o Kisante, ele foi e trouxe uma região inteira nova pra Runeterra. Só que aí, depois, o que a gente tem dessa região? O que foi trabalhado de Nazuma? Não foi trabalhado nada, entendeu? Eles só falaram que tem essa Wakanda lá e pronto. Ninguém mais discutiu as interações dela com o Shurima, as interações dela com o resto, as interações do próprio Kisante com o resto do mundo, sabe? E aí, fica a sensação de que ele só foi colocado ali e dane-se, sabe? Fica a sensação de que os personagens novos que vêm pro Liga Fulais, eles não têm impacto. Sendo que eles poderiam pegar personagens da própria lore e trazer pra dentro do jogo. Se eles botassem o Silco no jogo, mesmo que o Silco já tenha morrido, ia ser impactante. Inclusive, sobre o Silco, a Riot tava discutindo isso no Twitter recentemente, sobre trazer personagens que já morreram pra dentro do LoL, tá? A próxima campeã, depois da Aurora, eu acho que vai ser a Medarda, né? Eu não sei se vai ter outra campeã entre a Medarda, porque eu sei que eles tão trabalhando em alguns personagens aí. Mas, em tese, vai sair essa nova campeã e depois vai sair a Medarda no final do ano. A Medarda vai sair provavelmente em novembro, junto com o evento de Arcane. E, pô, é mais uma personagem que encaixa bastante nesse quesito de lore. Porque a Medarda tá na série Arcane, né? Então é a primeira vez que a gente vai ver uma personagem da série sendo lançada direto no LoL. Porque quando saiu o Silco lá, a galera cobrou tanto que o Silco tivesse presente, sabe? E eu espero que isso não signifique, por exemplo, que a Medarda não possa morrer, sabe? Por exemplo, ah, botamos a Medarda no jogo. E o que isso significa? Que a Medarda nunca vai poder morrer na série, mesmo que fosse narrativamente interessante que acontecesse, sabe? Tudo bem, que ela é uma personagem pica, interessante. A Riot tem que pegar esses personagens e abraçar eles, né? Não faz sentido a Riot pegar um personagem que tá fazendo sucesso pra caramba e matar, por exemplo, o que aconteceu com o Silco, né? Tudo bem, que fez parte da narrativa, a morte dele. Mas ele era um personagem que tinha muito espaço pra ser desenvolvido, né? Um personagem carismático pra caramba. Eu espero também que a Riot não faça o que a Blizzard faz, né? Que é trazer esses personagens de volta à vida de forma aleatória. Isso aconteceu com vários personagens da série Warcraft. O Muradinho morreu. E aí eles vão e depois trazem o Muradinho de volta. Falam, ah, não, o Muradinho não morreu não. Ele só ficou desmaiado ali por 300 anos, sabe? Ah, o Arthas morreu, mas o espírito dele não morreu. Aí trazem de volta o espírito do Arthas ali pra fazer mais coisa. É chato isso, porque você sente que é tipo a síndrome do Palpatine, né? Se você não assistiu Star Wars, eu não recomendo que você assista. Porque é uma merda os últimos Star Wars, sabe? É muito ruim mesmo. Mas basicamente eles pegaram um personagem que tinha morrido lá em 1980 e trouxeram a vida agora. Por quê? Porque é legal, sabe? Porque é interessante. A Blizzard faz isso o tempo inteiro também. E a Riot também, né? Porque o Ione morreu, né? Mas eles trouxeram o Ione de volta à vida. Mas eu não acho que precisava ter trazido, sabe? Acho que eles poderiam ter colocado o Ione como espírito ou alguma coisa assim. E eu acho que daria mais peso narrativo pro Yasuo, inclusive, sabe? Que já tem um peso gigantesco. E é interessante, porque mesmo o retorno do Ione também não significa muita coisa, se você for parar pra pensar. Porque o Florecer Espiritual, ele foi justamente o retorno do Ione pra Runeterra. E aí depois a gente tem a narrativa do Yasuo sendo construída em cima do quê? Em cima da culpa que ele tem por ter matado o irmão dele. E aí depois tem a ruína que envolve o Yasuo, né? Porque teve o jogo do Redestruído com uma narrativa gigante sobre o Yasuo. Tem até a redenção, entre aspas, dele com o Ione. Então, tipo, o Yasuo, ele é sentimental em relação ao Ione. Porém, lá no Redestruído ele meio que superou isso, saca? Mas, pô, o Ione tá vivo. Por que que tem peso narrativa pro Yasuo se o Ione tá vivo já, saca? E outra coisa, depois a gente teve o clipe, né? Steel Here, que no caso mostra um Yasuo velho. Se o Yasuo ficar com esse rancor por mais tempo, ele vai se transformar num velho ranzinza e ele vai morrer, basicamente. E tipo, pô, o Yasuo já não largou desse problema no jogo do Redestruído? Será que já não deveria ter tido avanço na lore nesse esquisito, sabe? Será que a gente já não deveria ter visto um evento sobre isso? O Wild Rift que tá traradando nisso, né? O Wild Rift falou que agora ele vai trabalhar 100% isso. Trouxe o evento da Kalista lá, com várias cinemáticas, muita coisa maravilhosa. Simplesmente, ó, um beijão na boca do Wild Rift, porque merece. Só que parece que os problemas que o Wild Rift tem são maiores do que essas coisas boas que ele tá fazendo, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. E o Legend of Uniterra também sendo abandonado e era um que trazia esses avanços de lore. Como, por exemplo, aconteceu com o Despertar das Darkin, a Zolane despertou, sabe? A Zolane lutou contra o Atrox. O Atrox morreu, sabe? Mas será que isso vai ser abandonado? Porque parece que League of Legends não sai do lugar há muito tempo. E esses eventos de lore que eles fazem, que dão certo, eu acho que eles deveriam ser o suficiente pra ter esses avanços, pra ter essas histórias sendo contadas. Porque eu acho que a Aurora, ela vai ser um sucesso por causa disso, sabe? E a parte chata é que, sabe o que vão falar depois? Ah, a Aurora fez sucesso porque ela é uma coelhinha e ela é bonitinha. É isso que eles vão falar. Porque é isso com tudo, né? Ah, a Nafiri não deu certo. O problema da Nafiri não é que o gameplay dela tem problemas, não. O problema da Nafiri é que ela é um cachorro e a galera não gosta de cachorro, basicamente, ou não gosta de personagem não humanoide. Ah, sei lá, a Lilia não faz sucesso porque ela é meio humana, mas não sei o quê. Se a Lilia fosse 100% humana, ela teria feito sucesso, sabe? Essa é a discussão que a Ratt tem, cara. Não faz sentido, eu acho que o gameplay influencia muito mais do que isso, sabe? E se a Aurora tiver um gameplay ruim, pode ter certeza que vai dar errado isso. E o pior de tudo é pensar que depois vão falar, ah, foi porque a gente fez evento de lore, certeza, sabe? Então, tipo, é meio chato esse tipo de situação. Mas assim, tem uma coisa que me deixou o pé atrás em relação à Aurora, já vou falando pra vocês, assim, de antemão. Porque ela tá sendo feita pelo Squad 5, e o Squad 5, na minha opinião, ele não faz campeões bons. Eu peço perdão se você ama os campeões do Squad 5, mas eu não acho que o Squad 5 ele faça os campeões divertidos. Eu acho que o Squad 5, na verdade, é o problema, sabe? Porque a maior parte dos campeões que ele faz é campeão sobrecarregado e com coisa mais do mesmo ou sem inspiração. Inclusive, foi ele que fez, né, a Samira, a Nila em cima da Samira. A Samira já era uma personagem que pegava muito dos outros campeões. Aí depois eles pegaram a Nila e fizeram exatamente igual a Samira, muitas coisas. E a justificativa é que, ah, não, eu já trabalhei em uma, então eu quis botar a habilidade na outra também, sabe? Eu não acho que isso seja divertido. Eu acho que tem outras pessoas que fazem. Por exemplo, o August é uma pessoa que faz campeão legal. Pá, beleza, o August faz campeão quebrado também, como é o caso da Zeri. Mas, pô, os campeões do August, você vai olhar a lista deles, são campeões que mudam coisas, são campeões que são divertidos, interessantes, sabe? E foi uma época que eu acho que quando o August estava trabalhando mais, que eles estavam soltando os campeões bem divergentes, assim. O problema é que parece que a Riot se perdeu um pouco em relação ao que ela está produzindo e como ela está produzindo. E isso me assusta um pouco em relação ao Aurora, infelizmente. Mas, bom, tá aí o vídeo pra falar um pouco sobre a nova campeã, sobre o lançamento e a lore da campeã também, né? Eu espero que você tenha gostado desse evento que está acontecendo, porque eu espero que isso dê esses números pra Riot fazer mais, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Um grande beijo, um grande beijo e a gente se vê depois. Um grande beijo, um grande beijo, um�inha, um grande beijo e um grande beijo. Um grande beijo no Evangelho no Evangelho no Evangelho no Evangelho porque você tem um 백ítulo